Antônio Monteiro, 30 anos na rádio, muitas transmissões, né Monteiro? O que você poderia falar desses dois meninos muriaenses, hein? Logo os muriaenses estão destacando no Campeonato Mineiro. Olha, Silvão, é até difícil falar algo desses meninos que realmente vêm apresentando dentro de um futebol maravilhoso. Primeiramente, vamos falar do Paulo Vitor, que é uma prata da casa, um rapaz que chegou e vestiu muito bem a camisa nacional, fez belíssimas atuações nas partidas anteriores, e hoje podemos dizer que, sem sombra de dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores que passaram por Muriaé, e fazendo realmente apresentações fantásticas, salvando o nacional de muitas situações diversas, em que nós podemos ter a possibilidade de acompanhar, e com certeza o nacional está muito bem servido de goleira. Bora falar do João Willi, né? Uma jovem talento, uma joia rara realmente importantíssima para o futebol de Muriaé, e que nós podemos dizer que, com certeza, mais do que nunca, vai surgir aí para o cenário de futebol do Brasil, um grande jogador. E o João Willi vem apresentando, vestindo a camisa nacional, justamente aquilo que nós queríamos. Jogador que representa a Muriaé, que quando atua contra qualquer adversário, ele não treme. E, com certeza, essa nossa joia rara vai dar muito o que falar daqui para frente no Campeonato Menino. Deu muita emoção ontem, o pessoal narrou o gol dele. Olha, sinceramente, uma das partidas mais belas que eu vi, nos últimos tempos, com o nacional atuando. E ontem não foi diferente. Em determinados momentos, a gente sentia que a coisa poderia acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente ficava tremendo que acontecesse ao contrário. Porque era um bate-rebate tremendo e a bola não ia para o gol. Graças a Deus, num belo chute, fantástico realmente o chute do João Willi. A bola acabou morrendo, não tinha que ir. Lá no ângulo, ali não teve para ninguém. Foi só a vibração e a galera praticamente fez com que a torcida viesse juntamente com aquele bancado a campo. Bacana, muito bacana realmente. E o torcedor de Muriaé ontem dormiu coroado com muito êxito. Como é que você narraria aquele gol ali? Aquele bate-rebate ali e o jogo terminando, né? O estádio quase apagando as luzes já, né? Olha, Silvano, nós que já passamos por todos os setores do rádio, comentário, narrador, repórter, a minha função é repórter. Mas já narrei muitos jogos. E aquele gol ali, com certeza, ia me tirar do sério. Porque eu, como repórter, naquele gol, até as minhas escutas ontem caíram o colchão afora. De tanto que eu vibrei, crescia mais um torcedor do que um profissional do rádio. Mas, com certeza, ia fazer com que o meu coração chegasse aí praticamente à boca. De tanta emoção que seria. Seria mais ou menos assim. Surgiu o João Willian de primeira, bateu, foi no Angra Goraço! Bacana, obrigado.